Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Se os olhos pesam de sono, velha e fiel nossa mente. A vossa destra proteja Quem vos amou fielmente Defensor nosso atendê-nos Freai os planos malvados No bem guiai vossos servos Com vossos sangue comprados Ó Cristo Rei piedoso A vós e ao Pai toda glória Com o Espírito Santo Eterna honra e vitória Ó Senhor Sede a minha proteção Um abrigo bem seguro que me salva Senhor eu ponho em vós minha esperança Que eu não fique envergonhado eternamente Porque sois justo defendei-me Libertai-me Inclinai o vosso ouvido para mim Apressai-vos ó Senhor em socorrer-me Sede uma rocha protetora para mim Um abrigo bem seguro que me salve Sim sois vós a minha rocha e fortaleza Por vossa honra orientai-me Conduzi-me Retirai-me desta rede traiçoeira Porque sois o meu refúgio protetor Em vossas mãos Senhor entrego o meu espírito Porque vós me salvareis ó Deus fiel Demos glória a Deus Pai ó Impotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Ó Senhor Seja minha proteção Um abrigo Bem seguro que me salva Das profundezas Eu clamo a vós Senhor Escutai a minha voz Vossos ouvidos estejam bem atentos Ao clamor da minha prece Se levar-lhes em conta nossas faltas Quem haverá de subsistir Mas em vós se encontra o perdão Eu vos temo e em vós espero No Senhor eu ponho a minha esperança Espera em sua palavra A minha alma é espera no Senhor Mas que eu vigia pela aurora Espere Israel pelo Senhor Mas que eu vigia pela aurora Pois no Senhor se encontra toda graça E com piosa redenção Ele vem libertar a Israel De toda a sua culpa Demos glória a Deus Pai ó Impotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Das profundezas Eu clamo a vós Senhor Amém Não pequeis Que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento Não vos exponhais ao diabo Senhor Em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Senhor Em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Vós sois o Deus fiel Que salvaste o nosso povo Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo E ao Espírito Santo Senhor Em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Amém Salvai-nos Senhor Quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente Vigie com Cristo Nosso corpo repouse em sua paz Deixai agora Vosso servo ir em paz Conforme prometestes Ó Senhor Pois meus olhos virão Vossa salvação E preparastes Ante a face das nações Uma luz Uma luz que brilhará Para os gentios E para a glória de Israel Vosso povo Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Salvai-nos Senhor Quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente Vigie com Cristo Nosso corpo repouse em sua paz Senhor Jesus Cristo Manso e humilde de coração Que tornais leve o fardo E suave o jugo dos que vos seguem Acolhei os propósitos e trabalhos deste dia E concedei-nos um repouso tranquilo Para amanhã vos servirmos com maior generosidade Vós que viveis e reinais para sempre Amém O Senhor Todo-Poderoso Nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida Uma morte santa Amém Ave Rainha do céu Ave dos anjos Ave Rainha do céu Ave Raiz Ave source Ave corda Ave укima Da luz do mundo És aurora Exulta Virgem Tão Bela As outras seguem-te após Nós te saudamos, adeus E pede a Cristo por nós Virgem Mãe, ó Maria Mãe, ó Maria